Os avós maternos e o pai da garotinha que perdeu a mãe motorista de ônibus morta na queda do viaduto Guararapes em BH bateram boca por causa da decisão da justiça de passar a guarda provisória da menina para o pai. E tudo foi diante da criança exposta de uma maneira absurda no momento em que o pai com as advogadas foram buscar a menina na porta da casa dos avós com quem ela morava. Isso sem a presença de alguém do conselho tutelar ou do juizado. Assim que as advogadas do pai chegaram com a decisão judicial, o clima ficou tenso. Os avós maternos pediram para conversar com o engenho antes de entregar a garota. Pouco tempo depois, Enderson chegou ao condomínio que fica na região de Venda Nova. Ele tentou conversar com a filha. Olha o papai falar com você. Olha o papai falar com você. Eles treinaram ela fazer isso. Ela nunca teve isso. Tá bom, então vem conversar comigo que você não quer ir. Vem cá. O pai garante que ficou surpreso com a atitude da criança. Ela está sendo instruída. A minha filha, todos os finais de semana, ela vai para a minha casa, quando ela estava com a avó, com a guarda. A minha filha sempre ficou comigo. Por que a família está fazendo isso? Eu estou exercendo meu direito de pai. Eu sou pai de três filhos. Em poucos minutos, Enderson deixou o local com a filha no colo. Para trás ficaram os avós e grande parte da família. Se para mim está sendo desse jeito, imagina para aquela menina que foi embora em plantos. Gente, eles avançaram, eles tomaram a menina. Isso é um absurdo. Que justiça é essa que acha que isso está certo, gente? Minha neta nunca foi um bom pai, porque ele era ausente, não ajudava em nada. Se ele tem o amor de pai, a gente queria que ele visitasse a filha de vez em quando, como era antes. Mas por que? A menina não gostava de ir com ele nem de quando a minha filha era viva. A justiça ainda não decidiu com quem a garota deve ficar de forma definitiva. Por enquanto, as advogadas do pai apenas conseguiram reverter a guarda provisória, que antes estava com os avós maternos. Portanto, o processo continua e ainda cabe recurso. A queda do viaduto que matou Rana Cristina dos Santos, de 26 anos, foi no dia 3 de julho. Duas semanas depois, a justiça concedeu a guarda aos pais da vítima. A criança relatou que não queria ficar com o pai, que ela quer ficar com os avós, porque ela sempre esteve ao lado dos avós, porque a mãe era dependente também dos pais dela. Então, quem criou, quem educou, sempre foi junto com a avó, com o pai e com a mãe. A advogada diz que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de Minas e pedir a guarda definitiva aos avós maternos. O Conselho Tutelar diz que não mandou um representante na entrega da criança, porque os avós tinham concordado em entregá-la ao pai.